Nesta quarta-feira, a CPI do Transporte Público realizada pela Câmara Municipal começou a ouvir os depoimentos de pessoas que fizeram parte da gestão na época que o contrato foi firmado entre a Expresso Lorenzuti e o Poder Público Municipal. Veja só. A primeira oitiva da CPI do Transporte Público aconteceu na manhã desta quarta-feira na Câmara Municipal de Guarapari. Foram ouvidos o ex-supervisor do Transporte Fiscal, o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e o ex-prefeito do município. A comissão tem como objetivo reunir provas e depoimentos sobre a licitação dos ônibus coletivos para esclarecimentos relacionados à contratação e à atual prestação de serviço da empresa Expresso Lorenzuti. Nós estamos tentando apurar por que a prefeitura não tem se mobilizado para cobrar da empresa Lorenzuti a execução do serviço de melhor qualidade. Então a população tem sofrido entre a briga da prefeitura com a Lorenzuti e a omissão do Poder Público de cobrar uma qualidade de serviço. É importante primeiro ouvir os depoimentos deles para que a gente possa dar continuidade com a investigação nossa através da CPI do Transporte Público. O ex-supervisor do transporte e fiscal do contrato, Antônio Henrique Soares de Barros, conhecido como Barrinha, foi o primeiro a depor. Ele afirma que houve fraude no processo licitatório e pretende contribuir com as investigações. A empresa entrou com uma anulação proposital, armaram para poder diurbar a licitação em 2012 para que em 2014, na próxima gestão, eles pudessem tomar a licitação. E aí em 2014 eu fui afastado da prefeitura, justamente porque havia uma intenção de fraudar a licitação. E eles sabiam que se acontecesse, eu tendo como fiscal o supervisor do transporte, eu iria fazer a denúncia. Já o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Danilo Bastos, afirma que as irregularidades estão na atual gestão que, segundo ele, não fiscaliza o que foi firmado na licitação em 2016. O município de Guarapari hoje, o gestor atual, por meio da sua equipe, não tem cobrado, não tem fiscalizado e exercido as suas atribuições que deveria exercer referente ao serviço, principalmente quanto à fiscalização do transporte clandestino e o cumprimento do contrato que foi celebrado lá em 2016. O ex-prefeito Orly Gomes afirma que em sua gestão, o contrato entre empresa e município foi feito dentro das normas, sendo aprovado judicialmente. Todo o processo de transporte coletivo que nós implantamos na cidade foi dentro das normas, da lei e depois de tanto tempo, dez anos depois, eles estão buscando informações de algo que está dentro do processo. Todo o processo está registrado, documentado na prefeitura. O prazo da CPI termina no dia 20 de maio, mas será estendido por mais 90 dias, convocando e ouvindo outras pessoas relacionadas ao assunto. Depois de toda a análise, se constatado irregularidades, os órgãos competentes serão acionados pelos membros da comissão. Nós vamos encaminhar ao Ministério Público, Polícia Federal, os órgãos competentes para que possam tomar ciência e tomar as devidas providências. Nós procuramos a prefeitura, mas não tivemos resposta. Durante a tarde, estava previsto a CPI das multas. Ouvi representantes da OAB, mas a reunião foi remarcada para a próxima semana.